Hoje é o último dia, amanhã chegamos a Vancouver, o capitão todos os dias convida um grupo de pessoas para estarmos aqui às 5 horas e comer coisas boas sem pagar. Só se paga um drink e hoje é uma margarita. E uma fonte de camarão. É isso, camarão é lindo. Maravilha. 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 Amém.